Oi, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Hoje, câmera tontz, tontz, tontz. Eu vou pegar vários objetos e vou passar na câmera. Então, além do meu sussurro, você vai escutar o somzinho. Talvez eu deixe o som da câmera, só que ela tem um barilhinho como se estivesse funcionando. Um estralhinho assim, como se estivesse gravando mesmo. Então, eu não sei se isso atrapalha. Eu vou ver na edição, mas também eu deixei o microfone. O Tascam, bem abaixo. Então, eu tô gravando com dois microfones. Esse abaixo, ele tá bem próximo aqui, ó. Da câmera. Então, vai ajudar a captar os barulhos que eu fizer tocando na câmera. Tá bom? Então, deixa o like. Apenas relaxa. Comenta aí se você gostou. Que aí eu faço um vídeo desse mais longo ainda. Talvez uma hora. Imagina uma hora de câmera tontz. Tontz. Tontz, tontz, tontz. Toc, toc. Por dentro. Por fora. Esse aqui é muito legal, ó. Então, volta e meia eu faço um sussurro. Às vezes eu posso ficar quieto. Tontz. 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 Eu quero zoom blanks 4, 4, 2, ponto Vai para trás, vai, vai, isso, muito bem Acho que eu vou deixar o som da câmera mesmo Eu vou deixar todos ativados para amplificar Na edição eu vejo, eu vejo Eu tenho vários, vários Com certeza eu ia trazer pincel, né? Já aproveito e limpo a poeirinha da câmera da lente Esse tipo de vídeo eu gosto muito Gosto bastante, bastante, bastante Por dentro Tchau! 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 Spooky-pooky-pooky-pooky Um...? A cave-pooky-pooky Pique, 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 pique. Deixa eu experimentar os outros. Será que eu tenho aqui um negocinho de pentear a sobrancelha e eu vou aproveitar o piede. É o meu, eu meltar uma coisa de louco. Ai, ó, agora fica bonitão Aproveita a pentear o bigode também Sucesso, agora eu tô aqui Nem o Sherlock Rock Tá, para de casa Esse pincel é um pouco mais áspero Então eu acho que dá mais som Então eu acho que dá mais som Então eu acho que dá mais som Taki, 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 taki Taki, taki, taki na tela Taki, taki na câmera Taki, 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 taki Tiqui. 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 Deixa eu ver uma loucura logo aqui, calma aí. Olha só, eu quero fazer um teste pra ver como é que fica aqui. Olha só, cara, que doido. Oi, vai, ficou tudo bom? Vamos limpar aqui dentro. Acho que com o pincel vai ficar melhor. Esse aqui não vai ser bem específico, hein? Vamos lá. Cara, eu gostei. Eu não sei como é que vai ficar esse resultado, mas eu achei muito doido. Vamos tentar com esse aqui. Que legal. Parece uma criança feliz. Vamos para o próximo. Olha só o que eu trouxe. Na verdade... E não tem gão, caça com gato, né? Já que eu não tenho unha. Eu trouxe grampos. O que eu vou fazer? Vou pegar eles nas minhas mãos. Assim, pra fazer tapping. Eita, coisa doida. Eita, coisa doida. É duas de mãos de grampo de roupa. Esse é muito grande. Eu vou tirar ele. Vou tirar um daqui. Coloca aqui. Vou colocar aqui agora que ficou certo. Vamos lá. Tic, 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 tic. Vou deixar só os indicadores que fica mais fácil de controlar. Esse aqui é um experimento, né? Vai que dá certo e eu trago mais vezes. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. É um teste. Vocês me falam se vocês gostaram ou não. Outra coisa boa aqui deve ser a escovinha. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Não gostei muito, não. Tic, tic, tic. Tic, tic. 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 Ok, 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 ok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Depois que passou o algodão Agora a gente já pode passar novamente O pincel Pra tirar as penuljas Do algodão Né? Né, 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 né A panda de pincel Ponda, ponda Deixe, deixe, deixe Sticky 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 Pookie Pookie Sticky 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos com os dedinhos mesmo aqui, ó. Step, 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 step. Tchau, tchau. Pica, pica, pica. Step, 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 step. Step, 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 step. Step, 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 step. Step, step, step. Step, step, step. Step, step. Step, step. Step, step. Step, step. Vou ficar em pé pra fazer um tempinho assim como eu tava fazendo, só que desse jeito tá desconfortável, então pera um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho de algodão. Fazer um carinho no seu rosto aqui. Carinho, 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 carinho. Carinho, 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 carinho Carinho, 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 carinho aqui do lado Aqui em cima, do outro lado Na frente, frente Frente, frente, frente Se agolar Toca, volta Toca, volta Se aproxima e se afasta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.